Deu uma chuvinha boa essa noite, acordamos fresquinho, não aguentava mais dormir com 45 graus de noite Eu ia aproveitar e levar a bikezinha já que hoje a gente tá virado, porque ontem eu dormia a tarde toda pra arrumar bike Mas eu vi no Facebook uma proposta muito boa Salve salve rapazadinho do Youtube, pra quem não me conhece eu sou o Erri, estamos aqui começando mais um videozão pra vocês insano Se você for novo aqui no canal deixa seu like, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho de notificação na opção toda Pra não perder nenhum vídeo, acordamos hoje antes que as galinhas viu Tem uns bichos aqui, como é que se chama o nome desses bichos aqui em Santa Catarina? Sei lá, se eles lembram que esses bichos aqui quando o pessoal fala, os antigos, estão chamando chuva, já choveu a noite toda Espero que chova mais, porque pô tá dando muito calor ultimamente Eu queria calor pra usar a piscina, porém tá dando muito Não tá dando pra usar Hoje eu vi no Facebook uma proposta de um cara que ele falou que tá precisando de dinheiro urgente E tá vendendo uma bike que a média de preço dela é de 800 a mil reais aqui Que é uma Gils FRX aqui na minha cidade E ele quer vender por 450 pila Eu tenho 450 reais exatamente Eu vou sacrificar até meus últimos centavos Só pra pegar essa bike Eu vou lá buscar, eu vou a pé buscar Porque é uns 2,3 km daqui E hoje vai chegar também o meu suporte pra mim gravar os vídeos de bike e de moto Então eu já vou ter essa bike pra andar Enquanto a gente faz nosso projetinho O objetivo dele é fazer ele lento Fazer bem feito e fazer customizado Ou seja, vai mandar fazer peças E vão fazer alterações nela Então a gente pode ter uma bike normal pra gente andar, brincar e se divertir nos vídeos E vamos ter aquela ali pra ser o nosso projeto Uma bike nossa e uma bike de projeto Mas isso aí eu vou dar uma olhada se o cara ainda tem Porque o cara tá vendendo muito barato E infelizmente como eu dormi ontem o dia todo, ele postou ontem Pode ser que alguém tenha comprado Porque está realmente muito barato Mas vai que também ninguém tinha 450 pila Porque ele queria que, ó Dinheiro, money, na hora Mas eu vou dar uma olhada Se ele me responder ainda hoje Porque, pô, acordei cedo Agora são 5 horas da manhã Eu tenho que até falar mais baixo Porque são 5 horas da manhã Tá minha família toda dormindo Os vizinhos dormindo Todo mundo dormindo E se ele acordar e não tiver vendido Ou ele vem minha mensagem primeiro Eu falei pra ele, ó Assim que você ver essa mensagem Pode me responder que eu busco na hora Então eu vou aproveitar Vou tomar um cafezinho Se ele me responder que já vendeu Infelizmente eu vou ter que mandar a nossa bike pra arrumar hoje Não, infelizmente não, né A gente vai começar o projetinho de vez Eu vou mandar trocar o guidão e arrumar a mesa dela Pra ela já ficar no mínimo andável E vou começar a mudar algumas peças nela Se não, eu vou pegar essa Gilson Ela tá realmente muito bonita Eu não vou deixar nenhuma imagem nem nada aqui Porque ela ainda não é minha Ela é do cara E vai que às vezes algum outro youtuber Alguma outra pessoa que comprou Não quer que eu divulgue as imagens E o cara tirou foto na casa dele Então realmente tem a casa dele E eu Mó preguiça de editar tudo fundo ali Deixar só a bicicleta É uma Gilson É uma bike normalzinha Vou aproveitar aqui Já que tá muito cedo Ainda nem chegou a abrir as coisas Vou dar uma alpada Aqui na nossa conta do Começando do zero Sem gold Sem nada, ó Já tô aqui com uma caixinha Sem coins Que é o que eu joguei ontem E antes de ontem eu fiquei sem jogar Então nossa conta tá meio paradinha Vou jogar aqui hoje Umas 20 partidas Pra recuperar o de ontem Porque como eu não joguei nada ontem Eu quero jogar de 5 a 10 partidas por dia Então hoje eu vou jogar 10 das de hoje E 10 das de ontem Vou recuperar tudo E o solzinho como? Tô orando Já aproveitei aqui, ó Botei um Café com leite Mas só tinha um pouquinho de café Eu falei, pô, se não vou fazer Completei de leite Comer com uma bolachinha aqui Só um pouquinho Porque eu tô muito estufado Porque o que eu comi era 5 horas da manhã Então eu vou comer só pra dar aquela tapada No fundo do bucho Até a meia-dia Porque é 9 horas agora Nossa senhora Tô comendo o sono todo bugado Deu meio-dia Depois que eu comi Só peguei e dei aquela deitadinha ali Com quem não quer nada Acordei agora Nossa senhora Tô todo vermelho Tem o problema que tá muito quente Não dá pra fazer nada Porque sair ali há 10 minutinhos Indo pra qualquer lugar Você já tá desmaiando o calor Fazendo mais de 40 graus Com o sol rachando Não tem ano Eu vou virar que vocês não tem nenhuma nuvezinha Se liga Não tem uma nuvezinha pra tapar o sol O bagulho tá tourando Olha só Tá tourando isso aí Vou pegar um frango Deixar ele 10 minutos pra um lado 10 minutos pro outro Tá pronto O franguinho aqui Não precisa nem azeite Nem nada Tá pra tacar no piso aqui Bom O que eu queria chegou Tá aqui Ele veio basicamente só Nessa embalagemzinha Que eu tirei Só pita O endereço mesmo Ele veio naquelas embalagens Isso aqui tá escrito Aqui ó Cadê? Deixa eu ver o lado que eu vi Aqui ó Negócio de acessório Importar da China Isso aqui Aqueles coisas que os caras importam De Shopee Provavelmente Alguma coisa assim Tem aqui Engraçado que tá escrito Ó Pro meu celular não dá isso aqui Tá escrito Suporte pra moto GoPro no queixo de celular azul Isso ali ali em cima Suporte de moto e câmera Para celular Galaxy azul Não pode Você pro meu celular A brincadeira da parte Eles mandaram aqui lá E tava escrito Que vinha cor Aleatória Nossa Os caras são tão preguiçosos Aqui ó Quem quiser mandar um trava zap Aqui ó Os caras são tão preguiçosos Que os caras não fizeram nem Aqui a pecinha Que é isso aqui Que é a pecinha que eu preciso Na verdade Que é o celular Os caras imprimiram o negócio No computador São tão preguiçosos Que não fizeram nem Mandar fazendo Na gráfica Um negócio bonito E aqui Esse aqui É o que a gente precisa Tá vendo Ele vem Ele é mole Por que que ele é mole Pra ele se adaptar Em qualquer celular Tá vendo Ele é frouxo aqui É frouxo aqui É frouxo aqui Daí assim Esse aqui Ele se adapta Também que se adapta Em qualquer celular Quando tu puxa pra trás Tá vendo Tu bota assim Pra ele prender pra trás Prende esses queixos pra trás Adaptando o celular E isso aqui É o que vai prender O nosso celular Na imagem Pra te falar a verdade Parecia que aqui Tinha meio que uma covinha Funda pra dentro Que prendia melhor o celular Mas eu acho Que isso aqui Tá lá escrito Que é na pressão Deixa eu ver Ué Nossa quebrei já o negócio Não era assim Calma Deixa eu pôr lá Ah tá Tem uma colinha Nossa tem uma colinha Bem Bem Chimfrinha aqui Deixa eu colar de novo Ah é aqui Esse aqui Esse negócio aqui Gira Ele vai na pressão Ele não é na mola Normalmente Esses que são Que nem esses Que eu tô aqui Nesse tripézinho Aqui Ele é só na molinha E tem chance De escapar Mas esse aqui Não acho que tem chance De escapar Eu acho que eu vou tirar Essa espuminha aqui Real Porque ele fica Meio que o dentinho Aqui Tá vendo Esses dentinho Evita que o celular Vá pra frente E caia Eu vou fazer um teste Aqui com o próprio celular E vou prender no capacete E aqui estamos nós Depois de montado Ele vai ficar basicamente assim Ele tem a regulagem Dá pra apertar Vai ficar bem apertado Você bota aqui O celular vai ficar assim Virado pra frente Dá pra girar O celular fica assim Pra ele ficar de lado E eu vou testar Colocando nesse capacete Que eu tenho aqui Que é um X1 Se eu não me engano É um X11 Uns 300 anos Que eu tenho ele Eu coloquei aqui Depois de muita luta Ficou assim Cara Só esse azul Que chamou muita atenção Mas como as cores Eram aleatórias Não tinha muito o que fazer E eu tive que tirar Esse aqui Que acabou de cair Que é esse negócio Que fica aqui na frente Porque ele é só Encaixado Sendo benefício E já tava quase saindo Toda hora Esse aqui E cara Ficou firme Deixa eu ver aqui O que importa Né A única coisa Que isso aqui Por ser da China Um lado Tá gigante Sobrando essa quantia De fio Enquanto do outro lado Olha só Tá sobrando uma pontinha De nada E um plástico Que vem aqui dentro Que é o que faz A trava Disso aqui no lugar Eu achei um plástico Bem Entendeu Não muito confiável A viseirinha Vai fechar Normal Vamos testar agora Com o celular E dando um pião Vou tirar esse baú Aqui E vamos dar um pião Tirar o baú E vamos dar uma vorta Por aí Eu obviamente Não vou agora Nossa Não consigo nem sair Ele fora Que esse sol Tá torando Que eu não consigo Nem olhar pro lado Tá rachando o coco Se o sol de tão forte Que são 3 horas da tarde Agora Nesse horário de verão Aqui né Nessa época do verão Deixa eu se botar O celular lá fora Olha só o sol Tá em cima Como se fosse o sol Do meio dia Então o que que eu vou fazer Como esse sol Tá muito 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 forte Eu vou esperar Chegar ali Sempre quando chegar Em 5 6 horas Que pô Não tem uma nuvem E eu vou botar Um fone de ouvido Eu vi que a maioria Dos caras que fazem Motovlog Bota um fone de ouvido Cara Já vou dar pra vocês Minha primeira intenção Que foi que eu coloquei Ali Testei com o celular É uma merda Mas obviamente Porque custou 70 reais Acho 59 reais Se eu olhei ali Do mercado ali Mas era 79 Se eu por 59 Ele É pástico Muito molinho Parece tudo Muito sensível Pra começar Parece bom A parte de dentro Onde é que trava O fio Eu senti ela muito mole Aquelas travas Sendo realmente Um plástico muito sensível Por exemplo É plástico de brinquedo Do criança Na verdade depende Os brinquedos Do meu filho Tem um plástico maior Parece que é plástico De brinquedo E 99 E a parte Onde é que prende Onde é que trava O celular Ali Eu notei Que eu dei uma apertadinha Um pouco mais forte E os plásticos Eu dei meio Com umas entortadas Assim Criou Que por custo Benefício Pra começar Por 50 pila No preço Que as coisas Hoje em dia Tá bom Que comprasse Por exemplo Assim O do antigo Que eu tinha que colocar Aqui em cima Na parte de cima Do capacete Todas as dobras Todos os encaixes Dele era de alumínio E ele seria Todo de plástico Mas pra nós começar Pra nós testar Pra nós brincar Pra nós dar um rolezinho Final de semana Tá bom Ele não vai ficar sempre Ele não é assim Aquelas coisas Mais confiáveis do mundo Recomendo ficar ali Sempre aqui De olho Vou tentar ver Conforme for ali Se você der Eu tenho que testar Obviamente Nem andei ainda Vou ver alguns lugares Que eu colo um super bond Eu faço uma coisinha Que grude um pouquinho melhor Porque 100% confiável Vou te dizer que não é Viu Olha o que eu fiz Ele tá preso aqui Eu falei pra vocês Eu tirei Aquela espuminha Só pra ficar Meio que esse ganchinho Aqui ó Tá vendo Ele fica meio que um ganchinho Pra evitar que o celular Vá pra frente E aqui tá o fio Eu botei lá por dentro O fone de ouvido O negócio de falar Tá até um pouco mais Aqui embaixo Eu tenho que testar Como é que vai ficar O áudio primeiro Nossa Nesse capacete Que tem anos É um X11 Acho que eles tem Uns 3, 4 anos No mínimo E de frente Vai ficar assim Vai ficar obviamente Com o celular Nossa Tá tudo arranhado Tá tudo fodido Tem anos Esse capacete Vamos ver Ele tem uma mola Que é o que prende Ele prende na pressão E tal Vou falar pra vocês Então dá pra mostrar aqui Os plásticos deles São bem Tá vendo Bem molinho Se mexe fácil Não é a coisa 100% confiável Do mundo Mas Creio que custo-benefício É um dos melhores Que tem Enquanto o sol abaixava Dei um banho Na piscina Só dei aqueles Tibunzinhos De leves Agora o sol Já tá dando abaixada Vamos enquanto Tá um pouquinho de sol Por quê? Porque também Se eu for Quando tiver de noite A câmera já vai ficar ruim A imagem do celular Você sabe que não é tão boa Assim E aproveitei Deixar meu celular carregando Tava com pouca bateria Eu vou dar uma volta Não sei pra onde Que eu dou uma volta Eu vou andar livre Por aí Vamos ver o que que acontece Essas horas Que tem bastante trânsito Normalmente Então vamos dar um No trânsito Eu vou tirar o baú Da moto Pra não ficar Também tanto peso Eu não costumo andar Com a moto sem o baú Também pra não ficar Forçando suspensão E tal Se eu andar com o baú Seria à toa Só vou Desengatar Olha só Girar dois parafusinhos Ali que solta É bem simples Bora lá Sai her body É bem simples Natural É bem simples Não que ter Mal No erro É Red E Sin ano Son O Ex Bis E aí 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 A coisa tá precisando dar uma lavada na magrela, coitada, tá sol podro um mês parado, tá Corruída da poeira Vou levar lá na lavação Pra dar uma ducha nela, dar uma esfregadinha boa Uma lavação que tem que ir perto de casa é uma merda Vou dar uma pesquisada na lavaçãozinha boa Porque a última vez que eu mandei lavar Parecia que o cara só tacou uma água em cima Foda-se, 30 pilas, já era Horrorosa a lavação do caramba Bom, teste feito com sucesso Meu microfone Não deu bom, vai ficar aqui Passando pra vocês só uma musiquinha de fundo Porque meu microfone ficou com o vento Ficou só o barulho Do vento como se não tivesse Microfone, eu tentei botar por dentro tudo Não sei o que eu fiz Não sei se microfone do celular que é muito ruim Questão de estabilização Zero, né? Obviamente depende só Da estabilização do celular, porque é só um negócio Reto, duro Forte, não é assim lá aquelas coisas fortes Que o plástico realmente parece ser bem mole Mas do jeito que eu fixei e deixei ele Ele ficou, criou que se não bater Sei lá, se não deixar o capacete cair no chão Ou na hora de soltar o capacete Ele não bater em lugar nenhum, ele não vai quebrar fácil Porém, se deixar cair no chão Bater o capacete com muita força Ele quebra, por quê? Porque ele não é aquele plástico maleável, digamos assim Ele é realmente um plástico fixo Um plástico firme, um plástico duro Infelizmente não ficou só o áudio bom Tem que melhorar, tem que comprar um fone Bom, um fone não Tem que dar um jeito de colocar ele certo Porque o fone é bom Tem que dar um jeito de colocar ele De um jeito que não pegue o vento Pois eu fiz um teste com ele parado O áudio ficou bom parado Mas quando anda, por causa do vento Ficou só barulho de vento Só dá uma arrumadinha nesse negócio do áudio Creio que vai dar pra fazer uma brincadeira Vai dar pra dar uma volta Dá uma configuradinha aqui na câmera também Se gostou do vídeo, deixa seu like Se inscreva aqui embaixo do canal Ativa o sininho de notificação Na opção todas Pra não perder nenhum vídeo Creio eu que gravando de bicicleta Vai ficar bom na questão da moto Não ficou lá aquelas coisas Afinal, ele é um suporte Realmente pra ser barato E mais acessível Meio que pra iniciante E é mais pra fazer uns testes aqui no canal Ver se vocês vão gostar Se gostar desse tipo de vídeo Eu vou dar um jeito de melhorar esse fone Vou dar um jeito de colocar O fone de uma maneira que pegue um áudio mais legal Eu vou ficando por aqui Eu te espero nos próximos vídeos Tchau